Indicada por Taís São Paio, eis que surge ela, nossa Fabiana Medeiros, a deusa das flechas, símbolo de gravura e coragem. Fabiana Medeiros, seja bem-vinda ao primeiro ano como defensora do item das flechas. E saiba que o teu lindo baiado já conquistou esta nação. Fabiana Medeiros, foi a palma do mundo presente. Fira-se, muita gente, fazia, muita gente, fazia, muita gente, fazia, muita gente. Fira-se como se fosse uma palma do mundo presente. Fira-se, muita gente, fazia, muita gente. Fira-se o outro lado, nossa Fabiana Medeiros, seja bem-vinda ao primeiro ano como defensora do item dos fundadores. Fira, essa amada é a primeira vez. Mas lá na venda é o melhor para o país e o tenho dada. Fira, essa amada é a primeira vez. Ainda não tem nada. É isso aí 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 É isso aí